Você quer economizar de verdade em seus jogos e não perder nenhuma promoção? Então baixe o app do Promobit, crie sua lista de desejos e receba alertas gratuitos assim que aparecer aquela oferta que você estava esperando. Fácil, né? Então baixe o app do Promobit a partir do link que é na descrição. E aí, galera do canal do Estão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. É o seguinte, mano, hoje eu quero ver com vocês aqui mais alguns dos reloadings dos games, que eu sei que vocês adoraram os vídeos aqui da gente falando de armas sendo recarregadas, né, no leito dos videogames, eu já trouxe das animações mais satisfatórias de reloading e também até dos mais engraçados, uns bizarros que eu achei na internet. Mas seguindo o conselho e recomendação de muitos de vocês, que a gente teve nos mais satisfatórios, eu quero trazer aqui os mais realistas que temos até agora, sim, realista. Porque satisfatório, a animação às vezes é bem feita, o som é gostoso de ouvir, igual os do Red Dead, mas não são às vezes tão realistas quanto a gente gostaria. E seguindo o conselho de vocês, eu achei alguns aqui que são realistas, às vezes até demais, tá certo? Vamos ver hoje então, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like, os vídeos que eu vou reagir aqui, que tem as compilações, os reloadings, estão todos na descrição do vídeo, créditos a eles, tá bom? Mas vamos lá então, ó. Primeiro, muitos de vocês recomendaram Pathologic, que é um jogo bem diferenciado, um jogo que é um mundo começando a beirar o pós-apocalipse ali, dando muita coisa errada, e é um jogo que se centra demais no realismo da parada, no realismo da sobrevivência do seu personagem, muito difícil de sobreviver, pelo menos dos personagens ficarem doentes, uma aleatoriedade muito grande em quem vive e quem morre, você não consegue definir tudo numa jogatina, é um jogo muito único, eu recomendo o vídeo do Felipe Ramos, sensacional o vídeo dele sobre o Pathologic 2, é um vídeo que tem mais de uma hora e você nem vê passar, é sensacional. Então, considerando que é um jogo que tenta ser muito realista, pra ter uma experiência assim, de você se sentir mal mesmo, depressivo na parada, até o reloading das armas tem esse feeling. Quer ver, por exemplo? Vamos lá, ó. O cara tá aqui jogando o Pathologic 2, aí ele vai pegar, por exemplo, o revólver, né? Beleza. Olha o reloading do revólver, meu irmão. Uma balinha, girou. Duas balinhas, girou. É isso mesmo, meu Cris, vocês queriam algo realista? Olha aqui, balinha por balinha, devagar, pegando do bolso, ó. Uma por vez. Perfeito, mas não tem um quê de errado nesse reloading, cara. Atirando as balas, ó. Não tem a mirinha quando você tá mirando normal, não tem um crosshair, né? Aí, ó, recarrega, joga as balas fora e bora uma por vez também, ó. Você pode dizer que você quiser botar só uma, por exemplo, ó, já que você tá na pressa, você bota uma e vai na sorte, irmão. Muito bem feito, você tá maluco, irmão. É perfeito, é o mais realista que você tem até agora. Não tem pressa, não tem lance de gameplay, é assim, ó. Você precisa recarregar um revólver e você tá prestes a morrer. É assim na vida real. Olha o com o rifle, ó. Uma, duas, com força, ó. Porque eu já recarreguei um rifle assim, eu já usei uma arma assim, em campo de tiro, obviamente. E é muito difícil de encaixar os bagulhos. É muito duro, tá ligado? Ó, é assim mesmo, o negócio é força assim, ó. Muito foda, hein, mano. Muito real, velho. Muito bem feito, cara. É o mais realista que você tem até agora, mano. Aí, uma bala por vez, ó. Muito louco, né, mano? Acabou a bala, puxou. Você tá maluco? Olha a shotgun, vamos ver a shotgun. Até fica ainda difícil de guardar no inventário as coisas. Shotgun. Uma balinha. Duas balinhas. Fechou. Eu recolho, ó, altão, hein, mano. Muito foda, hein. Os caras capricharam demais, mano. Uma bala só por vez. Pena que a reação do cenário... Esse jogo é um jogo relativamente indie, né? Ele não é um jogo de uma grande empresa. Então, não tem essa reação do cenário, tá ligado? Mas, só o detalhe que eles fizeram aí pra algum reloading é muito legal, cara. É muito bem feito, mano. E te dá, imagina, um jogo como esse que você morre muito fácil, perde todo o seu progresso, e que você tem essa urgência, às vezes, de botar uma bala sequer pra atirar em alguém, saca? Isso, isso, isso acaba virando uma mecânica dentro do jogo. Essa dificuldade em recarregar. Entendeu? Tipo, você tem que estar sempre recarregado, irmão. Se de repente você tem que carregar no meio da batalha, você tá lascado, tá ligado? Acabou a bala quando acaba a munição. Ai, que da hora. Ele aperta, ele tenta. Mas não vai, não tem bala. Muito louco, mano. É, mano. Pensou? Igual vida real no jogo? Balinha por balinha? Só no Patelogic mesmo. Mas vamos ver outros que são muito bem feitos também? Não nesse nível de realismo, porque o jogo é jogo, né? É uma proposta diferente do Patelogic. Mas o que vocês recomendaram muito são as animações do Escape from Tarkov, né? Que é um jogo absurdamente realista de tiro em primeira pessoa. Você tem que entrar no mapa com outros players, pegar o máximo de recurso que conseguir sair sem morrer pra não perder esses recursos, né? Vamos ver então? Vai. Tirou o cartuchinho. Botou. Da hora. Olha a fumacinha saindo que bem feito, mano. E aí é de várias armas, né? Mano, a fumacinha é muito bem feita saindo ali da boca da arma, né? A animação é bem feita e não é super rápida, absurdo, né? Leva seu tempo, ó. Ó. O que adiciona o realismo também, né, do jogo, cara? E os gráficos do jogo são lindão, né, mano? Isso aí é louco, cara. São mais pistolinhas, né? A lógica é a mesma pra maioria delas. Vamos puxar pra outra arma, então. Chegando nas metralhadoras, então, ó. Você carregou. Mas acho que... Ah, tem, ó. Tem que dar a puxadinha, não? Tem a versão com a puxada e assim a puxada. Bem maneiro. Tem a puxadinha também, vamos ver. Tem, ó. Muito bem feito, hein, mano? Bem que vocês falaram, velho. Ó. A dificuldadezinha dele colocar é bem legal também, né, cara? Ele não põe na hora certinha, assim. Ele encaixa o negócio, né? Olha aí, ó. Uma puxadinha. Muito bem feita, hein, porque não é nada na pressa, né? No Call of Duty, vou... É bem feita a animação, é? Só que é ultra rápido, né? Igual no Red Dead. Aqui, como a pegada do jogo é outra, você tem mais tempo pro reload ser mais bem feito, né? Tirou, encaixou, puxou. Eu amo quando dá a puxadinha, mano. E o som, né? E o SMR da parada. Muito bom. Porque ele puxa, ele põe e ele bate. Dá o tapinha, né? Muito louco. Muito bem feitinho, mano. Vamos sair de metralhadora e ver outras armas. Vamos pra uma shotgun agora? Ó. Sério, é louco. Muito foda, mano. Uma por uma. Do jeito certo, ó. Botou do lado, você viu? Que maneiro, mano. Ó, botou do ladinho. Cara, que irado, velho. Ele não põe só de um jeito, né? A primeira ele põe do ladinho, ali no cantinho, mano. Ah, ele vai enchendo. Quando tem cartuchinho. Deve ter uma puxadinha agora, vamos ver. É, mano, aí. Muito foda. Essas são shotguns automáticas, talvez? Muito louco. Cada animação foda, cara. E o somzinho do tchac, tchac. É. Isso aí é louco. Muito bom. Vamos ver de alguns rifles agora, talvez, ó. Vamos ver. Aí o cartuchinho facilita, né? Tirou. Ó, puxou, tirou. Acoplou e... Muito bom, mano. Muito bom mesmo, cara. Os animadores estão de parabéns demais, mano. Muito satisfatório, né, cara? Pra finalizar, então, ó. Ciflizinho. Mais capengão. Vamos ver. Puxadinha. Muito bom também, mano. As animações do Escape from Tarkov são iradas. Tem outras aqui que a gente não viu todas, né? Ali na descrição pra você ver. E pra finalizar, não é exatamente reloading, mas é uma parada absurdamente bem feita e satisfatória, que é a bancada de armas do The Last of Us Part II, mano. Quando a gente faz upgrades nas armas e tal, e que elas recarregam as armas mesmo, né? A L e a Abby. E que é surrealmente bem feito, cara. O jeito que elas mexem na arma, limpam, desmontam. Vale a pena a gente ver, porque o trabalho da Nordog aqui também foi excepcional, cara. E absurdamente realista também, né? Vamos ver, ó. Ó lá. Tirando cartucho. Aí você faz os upgrades, ó. Algumas coisas são ocultas, né? Mas ela vai, mexe. Limpa. Olha que louco, mano. Muitíssimo bem feito, né, irmão? Pelo amor de Deus, cara. Aí pega, desparafusa uma coisa ou outra. Serra. Você tá maluco. Absurdamente bem feito, né, mano? Olha lá. Vai adicionar uma boquita nela, né? É, ó. Muito da hora, né, mano? Não tem como não adicionar isso aqui. Não é um reload em tempo real do jogo, mas a gente tá falando de negócio realista, né? Tem que adicionar isso aqui, cara. Não dá pra deixar de fora. Mexendo no próprio cartucho. Pelo amor de Deus, né? Absurdo de real, velho. Tem outras armas, ó. Vamos ver um revolvão. O revolvão é louco também, ó. Olhando a arma, beleza. Aí vai fazer os upgrades, ó. Vamos ver. Ó. Tirou as balas. Jogou de canto. Aí vai mexer na arma. É muito bem feito nas pistolas e revólver e nos rifles aqui do jogo também, né? Aqui ela só deu uma adaptadinha. Agora ela vai colocar alguma coisa nova. Vamos ver. Estabilidade. Vamos ver o que ela vai mexer aqui, ó. Já mexeu. Colocou uma mirinha ali na pontinha da arma, né? Bem louco, né, mano? Vai mexer então no tambor agora. Vamos ver. Olha que louco, mano. Ela aumentou a velocidade de reload porque ela pega o completo, né? Ela não põe balinha por balinha. Ela pega o negocinho completo e só encaixa, velho. Mais dano. Ó. Retirando. Muito da hora, né? Vamos então com algum rifle, ó. Jet gun. Rifle semi-automático. Ó. Que louco, irmão. Foda, velho. Ó. Ó. Nossa senhora. Estabilidade. Vai mexer. Você é louco. Muito foda, né, mano? Colocou a coronha aqui, né? Legal. Vamos lá. Capacidade. Vai mexer no cartucho. E o som também, né, mano? Cartuchinho maior. Capacidade. O ASMR que isso aqui faz também. Vou até ficar quieto. Vamos lá. Muito louco. Encaixou a mira. E por fim, pra tirar sem ser, tirar semi-automático, né? Aquela varadinha. Trazá. A arma foi até mudando de cor nesse processo, né? Vocês perceberam? Muito louco, né, mano? Enfim, meus queridos. Isso aqui é só um gostinho. Essas são, pra mim, as animações de reloading, ou de mexer em arma mais realista dos games, cara. Com o Petologic, o Escape from Tarkov e o The Last of Us Part 2. Você concorda com essa lista? Pra você, qual é o mais bem feito? Qual é o mais real? E tem algum outro jogo que você acha o mais realista que esse? Comenta que a gente faz mais um vídeo, tá certo? Aproveita e se inscreve no canal. Ativa o sininho. Deixa o like. Veja os outros vídeos que também fiz dos reloads. Os mais satisfatórios, os mais engraçados. É só clicar na tela. E os créditos pra esses vídeos aqui, pra você assistir pro completo, tá na descrição. Beleza? Enfim, um grande abraço. E aqui, com esse amigo de sempre, o Sidão do Game. Falou. Olha só ela mexendo no hip. Que louco demais. Enfim, é nóis. Falou. E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma